Tu és bom, tu és bom Quando nada é bom em mim Teu amor, teu amor Não se pode resistir Tu és luz, tu és luz Quando chega a escuridão És fiel, és fiel Hoje tenho o teu perdão És a paz, és a paz Quando há medo e confusão És real, és real Creio em meu coração Meu prazer, meu prazer A razão do meu cantar Vivo estás, vivo estás Sobre a morte tens poder Oh, correndo para ti Correndo para ti Teu rico e grande amor É tudo para mim Nada é igual a este amor Para sempre reinarás, Senhor Tu és mais, tu és mais Do que eu possa expressar É Senhor, é Senhor Todo ser proclamará Estás aqui, estás aqui Tua presença satisfaz Tu és Deus, tu és Deus Tu és Deus Deixo tudo para trás Estás aqui, estás aqui Tua presença 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 Tua presença